Minha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Chegamos aí em mais uma aula da frente, número 2, aula 11, para falar sobre a divisão política e regional do Brasil. Fazer um retrospecto, uma análise, em todo o processo de regionalização dentro do nosso território e o que isso possibilitou para o poder público a partir dos investimentos e a partir das melhorias nas condições de vida da população. Ou seja, favorecendo mecanismos que ao longo do tempo desenvolveram o nosso território e possibilitaram uma melhor análise e compreensão do nosso país. E aí vocês podem estar pensando, nossa professora, esse conteúdo é fácil falar sobre o processo de regionalização do território brasileiro, sobre as cinco regiões políticas e administrativas, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Mas, na verdade, nós temos aí grandes desafios que ao longo do tempo foram supridos, foram superados justamente para quê? Para possibilitar uma análise e compreensão do nosso território e promover melhoria nas condições e políticas públicas aqui dentro. Hoje, o território brasileiro está organizado da seguinte forma. Nós temos um Distrito Federal, ou seja, o ponto em que se localiza a capital federal do nosso país, Brasília. Temos 26 estados, constituídos esse desde 1988, com a última mudança espacial dentro do território brasileiro. Aproximadamente 5.575 municípios e seus distritos, sendo eles organizados em cinco regiões políticas e administrativas, divididas pelo IBGE, cada qual com uma característica distinta. A região norte, sendo ela composta por sete estados e a maior em extensão territorial. Região nordeste, a maior em quantidade de estados, sendo divididos em quatro domínios naturais. Meio norte, sertão, agreste e zona da mata. Centro-oeste, a nossa região, composta por três estados, mais o Distrito Federal, que simboliza aí uma unidade de federação, assim como os outros 26 estados. Região sul, a região temperada, abaixo do trópico de Capricórnio, dentro do nosso país. E a região sudeste, a região mais populosa do nosso território, que apresenta megacidades, metrópoles de grande porte, e um setor industrial diversificado, isso sem falar nas outras possibilidades de desenvolvimento aqui dentro do nosso país. Bom, falar sobre regiões, é importante destacar e deixar muito claro todo o processo de regionalização. Mas me responda uma coisa, aluno do terceiro ano, o que é regionalizar? E qual a importância de se regionalizar um determinado espaço? Sabe me dizer? Bom, nós podemos perceber que, ao longo do tempo, os espaços foram regionalizados justamente para se analisar, para diagnosticar características locais, em termos do espaço natural e o espaço social, ou seja, fatores geográficos como clima, relevo, hidrografia e condição da vegetação, como também condições sociais dos seus cidadãos, ou seja, aqueles que habitam essa localidade. Há vários tipos de regionalizações, utilizando sempre dois critérios. Critério geográfico ou físico, onde se leva em consideração características naturais dessa área, dessa localidade, ou critérios humanos, critérios sociais, que levam em consideração fatores como densidade demográfica, fatores associados a características econômicas da população e outros eixos de desenvolvimento. Lembrando que um determinado território, ele mantém uma grande importância para ser regionalizado, levando em consideração o nível de desenvolvimento e, principalmente, auxiliar o poder público no processo administrativo. As regiões, elas são criadas justamente para isso, para identificar pontos e melhorar a condição administrativa dentro da localidade. Nós devemos retomar esses quatro conceitos básicos, que são consideradas categorias de análise da geografia, onde nós temos o espaço geográfico, Thaisa, como espaço apropriado pelo ser humano, espaço onde o ser humano mantém suas relações econômicas, sociais, físicas, propriamente disso, sendo ele diversificado em quatro categorias básicas, o território, o lugar, a paisagem e a região. Região simbolizando um recorte, uma área que apresentam características homogêneas e auxiliam, basicamente, em todo esse processo administrativo. Professor, além da regionalização do IBGE, temos outras regionalizações dentro do Brasil? Sim, temos a regionalização, ó, promovida por Milton Santos e a professora Maria Laura Silveira, com o início, na segunda metade do século XX, década de 70 e a regionalização promovida por Pedro Pinchageiger, um grande geógrafo que, na década de 60, regionalizou o Brasil nas chamadas regiões geoeconômicas. Lembrando que ambas não são oficiais, não são regionalizações oficiais dentro do território brasileiro, são regionalizações promovidas a título de estudo e análise de uma determinada área, utilizando-se como critério, no caso das geoeconômicas, desenvolvimento econômico por cada região. E no caso aqui, ó, os quatro Brasis, levando em consideração características locais e desenvolvimento técnico, científico e informacional. Lembrou da terceira revolução industrial? É isso mesmo. Milton Santos e Maria Laura Silveira buscaram analisar o território brasileiro, levando em consideração características locais e investimentos promovidos pelo poder público. Ok? Maravilha! São essas informações que nós temos e essa regionalização iremos trabalhar na aula seguinte, porque hoje faremos aí uma linha do tempo sobre todo o processo de regionalização do território brasileiro. E aí a Gabi pode estar pensando, e essa é fácil. Eu sei que o IBGE foi criado lá no Estado Novo, de Getúlio Vargas, ou seja, as regionalizações iniciaram a partir do século XX. A resposta está errada. Gabi, o que nós podemos perceber? Ao longo do tempo, e iniciando, tendo início aí no século XIX, o Brasil começa uma ação de regionalização do território, a iniciar pela divisão regional de 1889, período em que o Brasil passa a ser república, onde o engenheiro André Rebouças divide o território brasileiro em 10 regiões, tendo como critério principal as zonas agrícolas, as áreas de produção econômica dentro do território brasileiro. Vocês podem perceber diversas mudanças na estrutura geográfica do Brasil. Neste período, o Tratado de Petrópolis ainda não havia sido consolidado, ou seja, o Acre ainda era território boliviano, de fato não existia. Mato Grosso era incorporado ao atual Estado de Rondônia e atual Estado de Mato Grosso do Sul. É, para quem não sabe, Mato Grosso já foi considerado o maior Estado do território brasileiro. Amazonas e Pará eram os únicos estados da região amazônica, sem a existência tanto do Acre quanto do atual Estado de Roraima ou Estado do Amapá, bem como Estado de Rondônia e Tocantins. Ou seja, uma configuração totalmente diferente da atualidade. Mas o objetivo de André Rebouças era justamente o quê? Promover essa ação de visibilidade entre as regiões do nosso território e favorecer uma identidade regional, propiciando melhorias nas estratégias de desenvolvimento e principalmente o mecanismo para facilitar essa produção agrícola. Chegamos aí, dois, pouco tempo depois, a partir do francês, do geógrafo francês, L.C. R. Clos, onde cria-se o objetivo e a definição a partir das chamadas regiões naturais. Vocês podem observar que a regionalização neste período, ela ganha uma proximidade, uma ideia, a partir dos recursos hídricos do nosso território, levando-se em consideração o terceiro ano as bacias hidrográficas e toda a promoção de desenvolvimento local. Fernanda, observe o seguinte, dentro do território, há toda uma expectativa de desenvolvimento, uma melhoria e novos mecanismos de base. Tanto é que esse processo de regionalização, ele dá continuidade com Delgado de Carvalho, aí em 1913, uma das últimas regionalizações existentes antes do processo de ocupação promovida pelo IBGE. e uma das que eu considero mais interessantes. Por quê? Porque Delgado de Carvalho, ele possibilitou, a partir dos elementos naturais e humanos, identificar justamente o quê? De que maneira que as características locais, que os processos naturais de cada região, interferem na qualidade e na condição de vida dessa população? nos fazendo lembrar de duas correntes do pensamento geográfico já estudadas lá na apostila número 1, na frente número 1, determinismo de Friedrich Hatzel e possibilismo de Vidal de la Bleche, na qual o determinismo visa justamente o quê? O homem é fruto do espaço apropriado, ou seja, as carências, as desigualdades são justificadas pelas baixas condições de ocupação dessa área. Foi a partir disso que Delgado de Carvalho estabeleceu uma regionalização dentro do nosso território, ao alegar, ao argumentar, perdão, que fatores como a topografia, como o clima e como a vegetação eram fundamentais no processo de desenvolvimento local. E para Delgado de Trabalho, a ideia de possibilismo seria justamente o quê? Onde o ser humano pudesse se apropriar do espaço e modificá-lo de acordo com as suas necessidades, que foi o ideal promovido pelo francês Vidal de la Bleche. Lembrando que, infelizmente, todo esse processo de transformação só são vistos há quase um século depois, com a transposição do Rio São Francisco e a criação de mecanismo de assistência à população dessas regiões mais carentes do território brasileiro. Em meio a toda essa proporção, se cria, pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele vem de uma continuidade, propriamente, do Diretório Geral de Estatísticas, que nessa configuração para o governo de Getúlio Vargas, se transforma em uma diretoria que visa justamente o quê? Promover ações com dados quantitativos, com dados estatísticos, para se chegar a um determinado desenvolvimento. Mas Getúlio Vargas percebeu que, por mais que tivesse o objetivo de integrar o território brasileiro, ele enfrentaria diversas dificuldades, entre elas, a ausência de critérios específicos e justos mediante a última regionalização, bem como todo o processo de deficiência de reconhecimento do nosso território. Espera aí. Estamos na primeira metade do século XX, onde os fatores tecnológicos não eram tão desenvolvidos como na atualidade. E aí nós percebemos justamente o quê? Essa deficiência em meio ao processo produtivo dentro do nosso país. Ok? Bom, dando continuidade, chegamos aí à primeira regionalização estabelecida pelo IBGE, divulgada em 1945, com algumas mudanças e a criação dos chamados territórios federais. Territórios federais de ocupação e administração da União, criados em áreas de fronteira, justamente para quê? Para favorecer a segurança e a apropriação do nosso território. Temos territórios como o de Iguaçu e Ponta Porã, que foram extintos anos depois ao processo de sua criação. O atual estado de Rondônia era conhecido como o território do Guaporé. O Acre ainda não havia sido elevado à categoria de estado, era considerado um território. O atual estado de Roraima era conhecido como o território de Rio Branco e o território do Amapá. Na faixa litorânea, nós temos o território de Fernando de Noronha. Lembrando que o território de Fernando de Noronha, ele nunca foi elevado à categoria de estado. Por que eu busco trabalhar com grande ênfase nessa situação? Isso é pegadinha de vestibulares. Muitos vestibulares, muitas questões abordam que o território de Fernando de Noronha já foi elevado à categoria de estado. Mas o território de Fernando de Noronha, ele foi um território pertencente à União que logo depois foi transferido para a administração do estado de Pernambuco. Ok? Não esqueçam disso. E essa foi a primeira regionalização promovida pelo IBGE que cinco anos depois tem uma mudança na qual são extintos os antigos territórios de Iguaçu e Pontaporã sendo eles reanexados aos estados do Paraná e de Mato Grosso e consequentemente a criação da superintendência do plano de valorização econômica da Amazônia que na década de 60 passa a ser reconhecida como Sudã superintendência de desenvolvimento amazônico. Qual o objetivo? Acabar com os mitos do inferno verde e promover desenvolvimento na maior floresta tropical pertencente ao continente americano. E aí nós temos extração extrativismo vegetal toda derrubada da madeira impactos incalculáveis visto infelizmente até os dias atuais e as mudanças não pararam por aí. Temos a regionalização promovida na década de 60 onde a capital federal é transferida para a região central do território brasileiro e consequentemente é extinto o antigo território do Guaporé passando a ser chamado de território de Rondônia. Vocês podem observar que neste intervalo o território brasileiro ainda apresenta diversas mudanças entre eles ainda não a divisão do estado de Mato Grosso bem como do estado de Tocantins fator que só acontece na década de 60 perdão na década de 70 neste período nós temos aí toda a base do Acre sendo elevado a uma categoria de estado a extinção do antigo território de Rio Branco passando a ser considerado território de Roraima e com o objetivo de reduzir pelo menos as desigualdades interregionais entre as regiões do território brasileiro são criadas superintendências durante o governo militar a Sudã a Sudeco e a Sudesul Sudã para a região Amazônica e a Sudeco para a região Centro-Oeste tinham um fundo de investimentos muito grande para promover desenvolvimento local entre eles voltado principalmente a agropecuária vamos pensar neste período que o Brasil estava em busca de que? de desenvolvimento de crescimento e de melhoria dos fatores econômicos chegamos até a década de 80 com a consolidação na década passada a divisão do estado de Mato Grosso e a criação dos nossos vizinhos do nosso vizinho estado de Mato Grosso do Sul bem como a fusão entre o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro e a última mudança foi provocada pela Constituição de 88 onde os estados de Roraima Rondônia e Amapá passam se elevam a categoria de estado é criado o estado do Tocantins e anexado ao mesmo a região norte e o território de Fernando de Noronha passa a ser de administração do estado de Pernambuco lembrando que essas últimas mudanças aconteceram em 1988 e foram as últimas divisões territoriais promovidas dentro do Brasil e aí eu faço uma pergunta para o Matheus Matheus será que hoje diante de tantas transformações a possibilidade de novas divisões dentro do território brasileiro e eu te respondo que sim inclusive já tiveram até plebiscitos para analisar o que? o perfil e o conhecimento da população em relação a essas possíveis divisões a criação do estado do Tapajós e Carajás dentro de uma possível divisão do estado do Acre e que perdão do Pará e até mesmo quem sabe a criação de Mato Grosso do Norte e estado do Araguaia aqui dentro do nosso estado enfim probabilidade possibilidades que podem acontecer em um futuro não tão distante assim mas enfim situações que a gente debate aí nas aulas de Geografia pessoal espero que tenham gostado mantenham contato comigo para tirar as dúvidas uma grande continuação de semana e até mais e até mais Obrigado.